Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu penso seriamente em assassinato Essa palavra fica aqui, ó Piscando na minha cabeça Feito um letreiro da Broadway Se eu fosse você, eu não faria isso Pode relaxar Eu não vou te matar na frente da tua filha Vai Aperta o gatilho Eu não volto mais pra casa e amanhã mesmo a filha tá na mão da Julia Ah, que ótimo Eu não me importo Se ele tivesse me matado naquele momento Eu digo tranquila Nunca uma vida teria sido tão bem desperdiçada Nós duas temos assuntos inacabados E nenhuma maldita coisa que você tenha feito nesses últimos quatro anos Inclusive engravidar Vai mudar isso Ok São oito horas agora Eu espero sua ligação até as dez da manhã Senão a Julia vai ficar muito decepcionada quando descobrir tudo Você tá avisada Não é porque você tá com essa merda na mão que eu não vou fazer nada Atualmente eu tô morando num hospital psiquiatra Meus pais me colocaram lá Porque eu tentei curar uma dorzinha de cabeça Com cinquenta comprimidos de aspirina e meia garrafa de vodka É E a verdade Só pra que você me odeie É que eu transei com ele A noite toda Percebi claramente que se havia instantes decisivos na vida de uma puta Aquila era um dos meus Eu quis Por quê? Desejei ele Por quê? Porque você nos adora O que eu gosto mesmo, sabe? É de ficar observando as pessoas Tentar adivinhar o que elas são de verdade, sabe? Porque elas chegam aqui depois da ser de um jeito e saem completamente diferente Como eu sou uma mulher de sorte Por ter um homem como você do meu lado Eu te amo Eu te amo, Pedro Eu te amo Eu amo quem você é Mas eu mudei Tu não tá mais dando certo Como eu dou esse filho ir por fora Tentando matar o que a gente tem por dentro Como que ele ia explicar As noites que eu acordava sozinha no quarto? É piranha, viu? É piranha Ela ficou falando nos meus ouvidos Tu é uma frustrada Tu não tem marido Não tem filho Tu não tem espelho em casa, não? Eu não tenho Por que eu tinha que nascer assim? Pobre, feia e ignorante Minha filha Tu tá amargando agora uma vida muito cheia de luxo, sabia? Eu não sei de nada Eu acho que eu vou contratar alguém pra fazer o serviço Você... Como é que é o seu nome mesmo? Raul Raul, você tá... Você tá livre na quinta? Tchau Raul Tchau Raul 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 Eu não consigo Obrigado. Obrigado.